Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí galera, aqui é o Ramone, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou mostrar a vocês como fazer a Quest dos Assassinatos Aqui com o Navilan, chegando aqui em Audioskip, aqui na parte de baixo à esquerda tem uma alavanca Você não puxe ela e na parte direita está ele preso, o Navilan está preso Então você, como o Holland, conversa com ele para dar início à Quest e ele vai te dar o primeiro alvo Que é o Gilligan O Gilligan é esse NPC aqui Aproveitar aqui, vou dar uma olhadinha e ver se ele tem alguma coisa interessante Aqui de item, acho que não Ele bota a escada ali no Poço de Majula, mas como a gente pula sozinho Então não faz muita diferença Deixa eu deitar ele aqui logo Não vai gastar meu tempo Eu vou botar ele aqui Muitos Feito para um pequeno filho E com um vizinho Eu não vou pular, é fácil Beleza Vamos pegar aqui o item que ele dropa Agora voltando ao Navi-Lan. Beleza. Esse anel, se não me engano, ele dá resistência a eletricidade, fogo e magia. Vamos ao próximo alvo, é o Kale. O Kale é aquele cartógrafo que fica na parte de baixo da mansão de Majula. Vamos matar ele aqui logo. Ele quer o elmo do Kale, ele droppa o elmo dele como prova de que você matou. Eu recomendo você iniciar essa quest quando você já tiver terminado a audioskip, que você já chegou em Dragon Aery. Agora vamos discutir nosso próximo marco. Eu quero que você matasse mais um. O que o target é o Falcon the Hexian. Bem, a prova que a gente matou o Falcon é o Sunset Staff. Tem duas maneiras de conseguir. Eu acho a mais interessante essa aqui. Do lado de fora de audioskip, tem esse mímico. Matando ele, a gente vai conseguir, além da Dark Mask, o Sunset Staff. E a outra maneira é matando o Falcon. É esse rapaz aqui, ele vem de vários Axis. Acho que não vale muito a pena matar ele não. Então é melhor pegar o Sunset Staff lá fora em audioskip. Vamos voltar aqui, ó. E mostrar a ele. Ele vai te dar a forte atenção. Uma das paromances mais foda que existe no jogo, na minha opinião. E aqui tá o porquê que eu falei pra... Pelo menos o terminal de Axis Kip chegar em Dragon Aery. Porque ele manda matar a moça de Majula. Porque ele quer a pena como prova. Só que ela te dá a pena em Dragon Aery. Então é melhor você mostrar a pena a ele. Ela te dando, né? Porque se você matar ela, meu irmão, você não vai ocupar mais, né? Aí fica foda. Mostrando a pena a ele, ele vai te dar isso aqui, ó. Te deu uma magia. Unleash Magic. E você conversando mais com ele, vai possibilitar pra você a venda aí dessas... Do set do Astrologista, da Black Witch. Esse anel aqui, que aumenta a defesa elétrica. Essas Great Arrows. Também tem estes itens consumíveis. E essas duas magias, a Great Magic Weapon e a Strong Magic Shield. Você conversando com ele, você ganha o set dele, né? Se você quiser também matar ele, eu não recomendo. Mas se você matar, você ganha mais um Hood. Que é um elmozinho que ele usa, né? Que ele já vai te dar ali, se você completar a Quest. Bem, galera. Esse vídeo é um pouco curto. É só pra mostrar mesmo como faz a Quest. Muito obrigado. E até a próxima.